Fala pessoal, beleza? Bom, dando continuidade às configurações da OLT NOC, neste vídeo nós vamos aprender como criar um perfil de QoS para download e upload na OLT, beleza? Bom, existem ISPs que fazem controle de banda na OLT, a sua grande maioria fazem o controle de banda direto lá no roteador lá no BNG, certo? Bom, nesses casos geralmente costuma-se criar um perfil QoS na OLT definindo a largura de banda máxima que pode ser trafegada ali na OLT e o equipamento BNG faz o controle de banda, beleza? Neste momento nós vamos configurar um perfil QoS para download e upload de 1GB, ok? Bem, vamos configurar primeiro o perfil de upload de 1GB. Então, Configure QoS Profiles Bandwidth, agora a gente pode dar o nome, geralmente a gente põe o nome HSI, né? High Speed Internet, 1GB, Line Up, Committed Info Rate 0, Assure Info Rate 0, Excessive Info Rate, aí aqui a gente vai colocar a largura de banda, só que a largura de banda é em Kbps, certo? Então, vai dar algo aí em torno de 1 milhão, ok? Delay Tolerance 32, beleza? Deixa eu diminuir aqui, pronto. É importante que o perfil QoS seja aqui criado desta forma, tá? Se vocês criarem de forma diferente aqui, com o Mitted Info Rate, o Azure Info Rate, o que pode acontecer? Pode ter casos ali, se o perfil QoS não for criado e configurado corretamente, ele pode definir a largura de banda apenas para uma ONT, ok? Com isso, você não terá banda suficiente para as demais ONTs, certo? Então, neste caso, a gente configura o perfil QoS desta forma, beleza? Bem, vamos criar agora o perfil de download. Configure QoS Profile Profiles Shape Profile, vamos dar o nome, né? Hs Ipx NG, né? Reit, size, 0. O ss, access, inforate, a mesma coisa. que é o perfil de 1 giga, type, single, g, beleza, criado, exit, longo, posso verificar se o profile que está criado corretamente, com o info, configure qs, profiles, single, pipe, profiles, flat, pipe, net, exit, exact, ele vai trazer apenas o de 1 giga, e eu posso fazer a mesma coisa, 1 giga down, posso fazer o mesmo para o de 5 giga upload, beleza, bom, com isso, os nossos perfis qs já estão criados.